Música Nas melhores condições de vida para as mulheres E principalmente das melhores condições de vida para a juventude Porque hoje existe um processo onde na maioria das vezes O jovem preto, pobre e de periferia é morto Para que a gente não tome os poços que até hoje estão na mão de poucos Que só fazem o Brasil ao da Pajá Eu sou a Dalete Eu sou a Dalete Dalete, Lula do Marapé, MC Primo, MC Galeta, Felipe Moradão Nenhuma resposta Meu nome é Crony Calentes Sou compositor e rap no interior paulista Da cidade de Okolândia A única cidade de São Paulo onde o plano não voa O antigo plano virtual que ele não ganhou E eu tenho muito orgulho que eu estou aqui representando hip hop E eu acredito Eu sou uma mulher no hip hop Que diz pra ver Um universo masculino Assim como a nossa presidente Dilma Rousseff Se nós temos alguém que casar o homem também Vou casar o preso Nós temos também Negra ali E eu me tiro Eu sou aqui Eu sou PT Porque eu sou preta E nasci na periferia E não vai ser nesse momento Que nós vamos mentir nosso lado Eu lembro nos anos 90 Quando o jovem preto de periferia Não podia sonhar com a faculdade Que faculdade era bagulho de playboy Certo? E agora eu vejo vários irmãos Cursando uma faculdade Sonhando com uma casinha E a presidenta Dilma e o presidente Lula Garantiram a universidade e as escolas técnicas desse país Nós não podemos mais conviver com o fato De que a educação superior é a privilégio da elite Milagres acontecem quando a gente vai à luta Milagres acontecem quando a gente vai à luta Muita sorte montar na luta Milagres acontecem quando a gente vai à luta Milagres acontecem quando a gente vai à luta Eu não tive a ver como um comunicador Uma campanha tão suja Como uma campanha que está sendo feita Orquestrada pela mídia governante desse país Que está tentando pintar um retrato negativo Que não existe no país Maravilhoso E que o processo de ilusão social Nunca foi tão abrangente no velho Eu decidi não lavar as mãos E ligar a cena do mundo Eu assumi um lado assumiu um ato com inconsciência que eu vou continuar fazendo pressão para que haja políticas públicas para essas filhas Lula! Lula! Me dê o Arruchete! Papacura! 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 Nós estamos vendo, você manda o vídeo do que nós gravamos porque eles são doidos para mentir a respeito da gente Eu jamais imaginei que o candidato, que o pretesto candidato a Presidenta da República pudesse chamar a Presidenta de mentirosa na Câmara de Televisão Eu jamais imaginei que ele pudesse chamar a nossa Presidenta de 13 anos Não é possível Se fosse um homem, tem que ter coragem e se é que ele firma com ela o que ele fazia E está aí, uma mulher Presidente uma mulher eleita Presidente Lula! 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 Eu quero dizer aqui Alvo e Gonçom o compromisso que eu tenho Eu tenho o compromisso de lutar contra a discriminação da juventude negra desse país Contra os autos de resistência Contra os autos de resistência Contra esse rosticínio Assim como eu tenho o compromisso de lutar contra a violência que vitima a mulher Eles nos entregaram governo com 11 milhões e 400 mil desempregados Nós tínhamos batido o recorde de desemprego no mundo Só a Índia tinha mais desempregado que o Brasil Hoje nós temos o orgulho de ter a menor taxa de desemprego E o maior número de empregados com carteira assinada Não podemos aceitar agressões gratuitas pelo que as pessoas pensam Isso tem nome Isso, agressão contra pensamento de alguém É talvez o maior crime contra a democracia E quando de toda a nossa bandeira no Brasil Eu quero dizer Seja de novo a nossa presidenta Obrigado No dia de vocês Vamos ganhar essa guerra A resposta que a gente vai dar pra eles É a vitória daqui lá Aplausos Aplausos Aplausos